Saudações amigos do canal Agartha! Por que razão a sinarquia representa uma prática social das origens? De que maneira ela estaria associada ao nascimento das civilizações? E por que esta ciência social representa algo vital para o verdadeiro despertar das nações? Neste podcast estaremos dando, pois, mais um passo no avanço da hermenêutica sinárquica, em termos de teorias e de práticas, na linha de outros trabalhos que temos já apresentado em texto ou em vídeos, dos quais deixaremos links na descrição deste conteúdo. Falaremos também sobre monarquias e teocracia, conceitos muitas vezes derivados da própria sinarquia. Fique conosco para conhecer tudo isto. Este poderá ser o conteúdo mais importante que você verá por muito tempo, depois da nossa vinheta. Uma das coisas mais importantes de entender, mas nas quais as pessoas raramente refletem, é que as nações também atravessam etapas de formação análogas a de um ser humano, com infância, adolescência, maturidade, velhice e morte. E que cada uma dessas etapas demanda um tipo específico de trato sociocultural. Na negligência deste simples fato, estão as raízes do colonialismo mais arraigado. Que os imperialistas assumidos desejem ocultar este fato é coisa patente. Afinal, seu maior desejo é que suas colônias sonhem e que fazem realmente parte da ordem especial das metrópoles. Contudo, tais coisas também podem ser tão peculiares e específicas que, dentro do imbricado tecido ideológico das nações em formação, até mesmo muitos idealistas sociais sucumbem na confusão das coisas e terminam apenas por reforçar o quadro colonialista, através de falsas soluções, ao insistir em implementar sistemas de compensação que apenas podem funcionar em sociedades onde existe um pacto social de fato consolidado, geralmente constituído através de uma identidade cultural sólida e comum. Tal como ao se pretender dividir um bolo que ainda não existe ou que, como acontece muitas vezes, quando este bolo tende a ser continuamente surrupiado por ladrões que mantêm pactos espúrios com certos guardiões autoproclamados das nações. Tratemos, então, de trazer à luz uma certa metáfora. Um dos problemas mais temidos na educação de uma criança é aquele de uma família mal constituída, onde, mais ainda do que carências materiais, existe a falta de habilidade ou de sensibilidade na educação. Estima-se que os problemas acarretados sobre uma personalidade em formação possam ser graves ou indeléveis. A psicopatia, por exemplo, ou o transtorno de personalidade antissocial, é um desses graves problemas que podem assim acontecer. Caso semelhante se estende, pois, a toda uma nação, quando sua unidade política é desfavorável, ou quando não se respeitam as fases de formação social, privando a sociedade de recursos ou propondo falsas soluções, gerando tudo isto apatia e descrença, tal como individualismo e rebeldia. Sociedades em formação precisam ter seus valores respeitados, sob pena de sucumbirem ao mais completo caos. Contudo, as chamadas esquerdas muitas vezes não respeitam isto, sucumbindo à purpurina do poder assim que alcançam os governos. Da mesma forma que essas sociedades precisam de segurança econômica, coisa que, por sua vez, as chamadas direitas, sobretudo, ameaçam e privam com a maior crueldade e indiferença, até pelo fato de estarem comumente a serviço dos imperialismos, ainda que o imperialismo da esquerda também possa assumir diversas feições. Aqui mesmo surge, então, um problema, que é a divisão da sociedade em partidos, sobretudo de interesses em conflito aberto, resultando numa situação deletéria para as sociedades ainda frágeis moral e economicamente. Acontece daí dessas categorias políticas de direita e esquerda, de extração modernista e, mesmo assim, bastante questionadas em sua pureza nos tempos atuais, resultar falsas e basicamente alienadas para certo tipo de sociedade ainda incipiente. Este partidarismo atua dentro de uma sociedade em formação, bem como o conflito do casal dentro da família, resultando nefasto para os filhos. Inclusive, no caso daqueles pais, que colocam sem perceber um filho contra o outro, estimulando rivalidades graves e deformando o caráter dos próprios filhos. No caso da política, tudo isso serve, na prática, apenas para dividir, visando conquistar. Uma prática, contudo, sempre condenada pelos pais das nações e até mesmo pelos profetas como Jesus Cristo mesmo, para quem toda a nação dividida perecerá. Países que ainda existem em condições praticamente pré-medievais, lutando para alcançar as mais elementares condições de dignidade humana, possuem como categorias políticas necessárias a questão do nacionalismo e como esteio moral a sua religiosidade popular. São estes, pois, fundamentos da identidade e da dignidade de uma nação, que a soma do modernismo com o colonialismo colocam continuamente em risco. O peso do colonialismo desestabiliza economicamente tais sociedades, tal como a incipiência da sua cultura e identidade. E partidos representam formas de prejudicar, de todas as maneiras, esses frágeis alicerces. É preciso, pois, denunciar o grande engodo que representa o partidarismo para sociedades ainda em formação, quando a democracia adquire um perfil de simples guerra civil adiada, e não um autêntico conserto social. A implementação de sociedades laicas ultramodernas, sem vínculos tradicionais monarquistas, como acontece em países antigos, por exemplo, representam um golpe mortal no coração, sobretudo das jovens sociedades em formação, pois se trata isso do verdadeiro oposto daquilo que essas nações necessitam, da mesma forma como uma criança precisa ainda bem mais dos pais do que da polícia ou do financista. Daí, teocracias e monarquias estarem também no berço de todas as nações bem-sucedidas. Tratemos da antiguidade ou das origens, quero dizer, das próprias fundações das civilizações. Se o tema do partidarismo pode resultar nefasto neste quadro, devemos tratar de pensar em soluções consensuais. Não casualmente, os sistemas sociais das origens das sociedades eram colaborativos. De que forma identificamos que a antiguidade era sinarquista? Basicamente, através da unidade das suas instituições. Ao contrário da modernidade, e mesmo do período clássico, não havia separação entre Estado e religião, e tampouco com artes e ciências. Naturalmente, a economia não temia a filosofia, e nem os saberes ocultos estavam divorciados das crenças comuns. Os resultados deste quadro foi a projeção dessas sociedades rapidamente a uma verdadeira idade de ouro da civilização, elevando-as a cumes raramente vistos de cultura e de prosperidade. Para ter certeza disto, basta lançar um rápido olhar para as glórias inquestionáveis da antiguidade, fartamente documentadas para a posteridade em grandes monumentos e em arte esplendorosa. Um passado luminoso que, não raro, incomoda, sim, a nossa mentalidade moderna, porque demonstra aos quatro cantos que os melhores frutos da cultura e da civilização também podem ser alcançados sem os fetiches republicanos ou da própria democracia. De certa forma, a ciência começa a compreender o valor desta unidade cultural, através da transversalidade ou da multidisciplinaridade. Porém, sabemos perfeitamente que, no seio da modernidade, tudo isso se destina a permanecer em campos restritos e destinados apenas às elites econômicas e ou ilustradas, ao invés de ser minimamente socializado. A sinarquia está constituída, basicamente, pelos principais representantes sociais. Porém, também pode haver ali uma hierarquia interna. Este modelo de concórdia social não é apenas uma república pacificada, e sim uma proposta conjunta de iluminação, dignificação e libertação. Passemos agora para modelos mais conhecidos historicamente, que herdaram nas origens muita coisa da sinarquia, como é a própria monarquia. Demonstrando, assim, que o sinarquismo se adaptou muitas vezes através dos tempos, e, por isto, também pode estar muito mais próximo do que podemos imaginar. Pois, naturalmente, a sinarquia, como símbolo da unidade humana e social, não é totalmente abandonada depois que executa a sua missão fundacional. Ela segue e se adapta aos tempos, perdendo, quiçá, partes do seu brilho, conforme também a doutrina das idades do mundo, que prevê um decréscimo da pureza e da unidade das sociedades ou das civilizações. Comumente, vemos a sinarquia ostentando dois ou três representantes sociais coligados, independente de quais sejam. Santíves d'Alvendre e seu seguidor Papi apresentam variantes nas suas propostas. Poderia, contudo, uma sinarquia se expressar ainda através da teocracia ou mesmo da monarquia através de uma reunião de poderes? Em tese, sim. Quando o rei ostenta o globo na mão, ele faz referência a um ecumenismo, especialmente quando este globo está cruzado. O mesmo vale para os papas, lembrando aqui dos vínculos entre a sinarquia e a verdadeira teocracia dos patriarcas de que tanto fala Santíves d'Alvendre. Porém, para tal coisa ter efeito, ela deverá estar conectada a forças supersociais, como são os profetas ou os filósofos realmente superiores, a fim de não precisar contar apenas com as vicissitudes da própria inspiração pessoal. Um exemplo disto foi a aliança entre o patriarca Abraão e o rei sacerdote Melquisedeque. E isso significa, na prática, que teremos uma espécie de sinarquia restaurada. Daí também a ideia de César com seu filósofo acompanhante, ou o próprio bobo da corte dos reis medievais. Sempre convém lembrar que a ótica platônica do rei filósofo ou do filósofo rei é, não obstante, um tanto utópica e não exatamente sinárquica. O verdadeiro espírito sinarquista entende que cada atividade social é por demais complexa e especializada para poder permitir sua boa expressão de forma fundida ou unificada. Um bom administrador ou um bom general não pode esperar ser também um grande filósofo no exercício das suas funções e vice-versa. Dentro da Igreja Católica, papas têm se amparado em intelectuais e conselheiros. Na organização das missões jesuíticas, havia sempre dois padres com formação distinta na cabeça das comunidades, um mais clerical e outro mais intelectual, além das lideranças políticas inerentes às próprias sociedades indígenas com quem estavam interagindo. E assim, vemos como a ideia sinárquica pode estar ainda próxima e até presente em várias partes do mundo, de uma forma ou de outra, e não apenas nas fundações, como também na preservação da unidade nacional. E se algumas nações de rico passado cultural, unido a uma sólida base econômica, podem se dar ao luxo de prescindir essas raízes na sua constituição social, o mesmo já não pode ocorrer dentro de nações em formação, para quem a demanda pelos alimentos físico e moral ainda são coisas vitais. Nos próximos vídeos sobre o assunto, devemos tratar de aprofundar essas questões, analisando as transformações que a sinarquia tem atravessado através dos tempos e formas de reimplantá-la com segurança, especialmente em prol das sociedades em formação. Com isto, encerramos este podcast, onde esperamos ter podido enriquecer o debate sobre a sinarquia. Como dissemos de início, links de outros vídeos e textos nossos sobre o assunto estarão na descrição deste conteúdo. E se gostou deste podcast, compartilhe em suas redes sociais. Agradecemos a sua companhia. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade deste canal. Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL Boletítica To buра Legenda Adriana Zanotto